Bom dia, colegas, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, os colegas que nos assistem. Vamos dar início à centésima, octogésima, quinta sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Por previsão regimental, não há informes, passamos diretamente à pauta. Conselheira secretária, por favor. Posso, senhor presidente, senhora secretária? Claro. Apenas uma discussão para a questão de ordem. Será que não seria mais interessante invertermos a pauta? Porque talvez tenhamos a possibilidade de, nesta manhã, apreciar o item 2 na sua integridade, porque o item 1, certamente, demandará mais discussão. Eu penso que é o inverso. Eu sou revisor do item 1 e acho que tem mais do que o item 2. É, então pronto. O item 1 é 12, por segredo. Pois é, exatamente. O item 1 mais tranquilo, então, retiro. Retiro. Retirado. Só peço perdão. Gostaria de comunicar a ausência causa justificada da conselheira Edelamar. E Gustavo? Gustavo também está de férias. E o corregidor também está de férias? Ela está em correção. Não, mas não interessa. Está justificada aqui. Também foi o corregidor. Eu sou presidente. Eu sou presidente da colega Maria Gerardo, coordenadora da CCR. E hoje já havia uma previsão da ceração da CCR. E como os aparelhos são compartilhados de alta, de que a decisão tem autorização. Eu fiz um apoio de trabalheiros, então eu consegui terminar a operação no máximo de 13 horas. Eu tenho todo o equipamento com ferrinhas, semelhante e tal, eu tenho a operação de direitos. Perfeito. E tem onda falsa, processo, de ICS-MPT-2000-00000089263814-00. Interessado a MPT. Assunto, reglamentação ampla do MPT da gratificação pelo exercício com a latida de ouvido. Relatora, conselheira Cristina Felicita Ribeiro-Brasiliano, e avisou, conselheira Ricardo e José Iniciativo do Interesse. A última decisão foi adiada pelo momento 30 para a próxima decisão extraordinária. Posso fazer uma sugestão para a gente acelerar? Todos receberam os votos. Minha sugestão é que nós nos atenhamos às previsões que têm divergências. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Então... Palavra relatora. Quer que leia tudo? Acho que não tem necessidade de estar recebendo. Acho que vocês poderiam ir fazendo leitura já da proposta. Tá. A proposta vem com porta aqui... Deixa eu ver quantos artigos... É a regulamentação dos ofícios, né? É, dos ofícios, né? Trinta e três artigos. Querem que eu leia um a um, para depois haver divergência. Vossa Excelência está cindindo... Eu estou cindindo... Ah, é bom explicar. Eu fiz inicialmente uma resolução tanto para substituição como para os ofícios. Todavia, essa resolução ficou monstruosa, com cerca de 80 artigos. Então, por uma questão didática e mais fácil, conversando com alguns colegas conselheiros, inclusive o conselheiro Gustavo, achei por bem cindir a resolução em duas. Uma dedicada somente aos ofícios e a outra às substituições. Acredito que isso facilitará, inclusive, no dia a dia das nossas tarefas aqui no MPT. De acordo. Todos concordam com a decisão? Então, passamos à proposta. Então, artigo 1. A organização das unidades e a fixação das atribuições do ofício no âmbito do MPT, regem-se por esta resolução pelo ato conjunto nº 1 e pela Lei 13.024 e no que couber pela Lei Complementar 7593. Artigo 2. Para fins desta resolução, considera-se unidade a PGT, as PRTs e as PTMs. Acho que é desnecessário dizer o nome por extenso de cada uma. Por siglas fica mais fácil. O ofício é a menor unidade de atuação funcional individual no âmbito do MPT, com sede nas unidades mencionadas no inciso anterior. Terceiro. O ofício de procurador do trabalho. O ofício com atribuição ordinária perante as varas do trabalho e para os procedimentos extrajudiciais, cujas medidas possam ser aforadas perante as varas do trabalho e, eventualmente, junto aos TRTs. O ofício 4. O ofício de procurador regional do trabalho. O ofício com atribuição perante os TRTs e para procedimentos extrajudiciais, cujas medidas possam ser aforadas perante os TRTs. O ofício de discurso procurador geral do trabalho. O ofício com atribuição perante o TST e para procedimentos extrajudiciais, cujas medidas possam ser aforadas perante o TST. O ofício geral. O ofício com atribuição universal. O ofício especializado. O ofício ao qual compete o exercício de atribuições específicas em caráter exclusivo ou não. Sétimo. Oitavo. O ofício não distribuído. O ofício ainda não alocado em uma unidade. Nuno. O ofício distribuído. O ofício alocado em uma unidade. Décimo. O ofício provido com designação vigente. O ofício distribuído com membro designado em exercício de suas atribuições. O ofício provido com designação suspensa. O ofício distribuído com membro designado em exercício de outras funções com prejuízo das atribuições ordinárias. O ofício vago. O ofício distribuído, mas temporariamente sem membro designado para exercício de suas atribuições. 13. O quadro efetivo de ofícios. Número de ofícios distribuídos para a unidade. 14. Quadro real de ofícios. Número de ofícios providos na unidade. 15. Colégio da unidade. Reunião de todos os membros lotados na mesma unidade, conforme o inciso 1 do artigo 2º desta resolução. 14. Coordenadoria temática nacional. Estrutura de assessoria vinculada ao PGT, que se subdivide em áreas relacionadas à atividade finalística da instituição. 17. Coordenação local. Estrutura administrativa responsável pela coordenação da atuação finalística dos ofícios das PRTs, junto às várias do trabalho e as TRTs, e no caso da PGT, junto ao PST. 18. Divisão. Conjunto de ofícios especializados reunidos ou não em núcleos. Núcleo. Conjunto de ofícios especializados dentro de uma divisão. Área temática. Reunião de grupos de temas semelhantes constantes do temário unificado do MPT. 21. Grupo temático. Rol de temas iniciados com numeração dentro da primeira casa decimal 1.1, 1.2 e assim sucessivamente em cada área temática do temário unificado. 22. Tema. Terceiro nível de classificação constante do temário unificado, 1.1 e 1.1, os quais reunidos formam o grupo temático. Continua? 2. Aí quando tiver de viajar é seu... Artigo 3º. Capítulo 2º. 2. Artigo 3º. O número de ofícios corresponde ao número de cargos de membros criados por lei para o MPT em todos os níveis de carreira. Parágrafo único. A criação de novos cargos implicará de forma automática o acréscimo correspondente de novos ofícios. Capítulo 3º. Capítulo 3º da organização das unidades, sessão, divisões e disposições comuns. Artigo 4º. As unidades do MPT serão organizadas em ofícios gerais e ou em ofícios especializados. Artigo 5º. A fixação das atribuições dos ofícios pautar-se-á pelos seguintes princípios. Razoabilidade na distribuição quantitativa dos ofícios entre funções institucionais. 2. Interesses e especificidades do meio social imediatamente sujeito à atuação de cada unidade. 3. Equilíbrio entre a especialização e a generalidade. 4. Equitatividade da divisão de trabalho. Artigo 6º. As unidades poderão propor ao presidente do CSMPT, observadas as seções 2 e 4 deste capítulo, a modificação das atribuições dos respectivos ofícios, inclusive nas hipóteses dos parágrafos 1º e 2º do artigo 12 do Ato Conjunto 1 de 2014. Sessão 2. Coordenações de 1º e 2º graus. Artigo 7º. As PRTs poderão apresentar coordenações distintas para atuação em 1º e 2º graus. Seção 3º da especialização dos ofícios de procurador do trabalho. Artigo 8º. A especialização dos ofícios de procurador do trabalho ocorrerá nas seguintes áreas temáticas constantes do temário unificado do MPT. 1. Meio Ambiente. 2. Trabalho análogo ao escravo, tráfico de trabalhadores, trabalho indígena. 3. Fraudes trabalhistas. 4. Trabalho na administração pública. 5. Trabalho portuário e aquaviário. 6. Igualdade, oportunidade e discriminação nas relações de trabalho. 7. Exploração do trabalho da criança e do adolescente. 8. Liberdade e organização sindical. Parágrafo único. No âmbito da PGT, a especialização dos ofícios de subprocurador-geral do trabalho contemplará a interposição e o acompanhamento de recursos judiciais perante tribunais superiores. Presidente, tenho uma observação aqui e uma sugestão de incluir um parágrafo segundo porque não há nenhuma referência quanto à possibilidade de as procuradorias regionais também adotarem uma especialização similar à do parágrafo único, a possibilidade de especializar em matéria recursal. Então, a minha sugestão é converter o parágrafo único para primeiro e incluir o parágrafo segundo com a seguinte redação. As procuradorias regionais poderão adotar a especialização dos ofícios de procurador regional do trabalho dos moldes previstos para o parágrafo primeiro. Acho que então pode juntar as duas e dizer que no âmbito da PGT e das PRTs poderão ser criadas coordenadorias tal e tal. Pode ser também. Pode ser também. E das PRTs, né? Disse o procurador e procurador regional do trabalho. Aí adapta. Perante os tribunais trabalhistas. Então, perante os tribunais só. Perante os tribunais. É que tem que especificar que tem que ser procurador regional do trabalho. É. É. Aqui está o ofício de procurador regional do trabalho. Salvo quando não tiver procurador regional. Sim. Porque tem quatro que ainda não tem. Sim. Então, eu adapto depois com a redação do processo. Absoluto. É. Eu acho que talvez essa solução do Ricardo, proposta do Ricardo, talvez seja melhor. Talvez fique mais claro os dois parágrafos. Tá. Talvez. Ok. Só ver aqui. Espera aí. Você vai adotar a especialização do ofício de procurador regional. Talvez vamos ver. Como é que a gente faz essa ressalva? De qualquer forma, eu vou fechar de procurador regional. Não. Mas ali vai... Se não tiver regional, vai ter... Vai ter... Vai ter o procurador do trabalho que vai descer. Se deixar o banco mais. Bem. Em São Paulo, tem vários procuradores do trabalho que atuam como regionais. Eu preciso fazer uma sugestão, senhor presidente, para ativar. Nesses casos que a gente compromete, a sociedade do Chico faz uma proposta. Manda em 42 anos. Por e-mail. Por e-mail. Prazo fatal para eventual sugestão, não havendo já... É porque é só questão de redação, né? Porque a ideia já ficou aprovada. É porque talvez, só como sugestão atual, no âmbito do EPGT e das PRT, a especialização dos ofícios poderá contemplar a interfusão com o realmente recurso de Zé Esperanto e Silêncio sem especificar. Não sei. A sugestão... Eu concordo plenamente com essa proposta da Ivana. E depois vocês fecharem essas redações e se meterem com a entretória, o silêncio será maior. Fatal. Concordo, Silêncio. Artigo 9º. Cada unidade definirá seu quantitativo de ofícios especializados, assim como as áreas temáticas de especialização. Parágrafo 1º. A definição do quantitativo de que trata o CAPUT terá como base o diagnóstico a ser realizado na forma do anexo 1 desta resolução. Então, parágrafo 2º. O diagnóstico baseado na atuação interna e na realidade local apresentará porcentual total de procedimentos ativos por área temática, porcentual de notícias de fato por área temática, porcentual de inquéritos por área temática, porcentual de termos de ajuste por área temática, porcentual de ACPs por área temática, porcentual de procedimentos promocionais por área temática, principais indicadores socioeconômicos da unidade da federação onde a unidade está localizada, justificativa do quantitativo de ofícios especializados, divisões e núcleos, se houver. Parágrafo 3º. O diagnóstico terá por referência ao exercício anterior a data da publicação. Desculpe, estou sem meu dicionário aqui. É porcentual mesmo? Porcentual. Porcentual? Não, porque é porcentual. Porcentual. Sim, mas não tem porcentagem também. Eu não gosto de porcentagem. Lamento. Só que eu acho que no Aurélio não tem porcentual, entendeu? Eu lembrei, eu tenho o Aurélio aqui, vou consultar aqui o Aurélio. Então vamos prosseguir. Se quiserem continuar eu chego isso aqui. Parágrafo 3º. O diagnóstico terá por referência ao exercício anterior a data da publicação dessa resolução. Artigo 10. O quantitativo de ofícios especializados, divisões e núcleos, quando houver, e suas respectivas áreas temáticas de atuação serão submetidos ao procurador-chefe após a liberação do colégio da PRT ao CSMPT para aprovação com base no artigo 9º e na forma do anexo 3º desta resolução. Parágrafo único. O anexo onde que trata o parágrafo 1º do artigo 9º será encaminhado ao Conselho Superior com o anexo 3º. Posso retomar? Aqui no Aurélio não deu porcentual como inexistente e percentual está relativo a percentagem, taxa percentagem, adjetivo de dois gêneros. Então eu vou sugerir para mudar porcentual para percentual. Ficarei vencida. Artigo 11. O processo de escolha de membro para ocupar ofícios especializados no âmbito de cada unidade ocorrerá em reunião do colégio da PRT e obedecerá os seguintes critérios, considerando o disposto nos artigos 9 e 10º desta resolução. Inciso 1. Cada membro titular de ofício de procurador do trabalho indicará ao PRT os núcleos e divisões que pretenda atuar. 2. Quando houver voluntários para ofícios especializados em maior número do que o quantitativo de ofícios determinado pelo colégio, o procurador-chefe decidirá com base na antiguidade. 3. 3. Na ausência de voluntários para integrar ofícios especializados, a escolha recairá sobre os membros mais modernos, utilizando-se o critério inverso de antiguidade para a designação. 4. Os ofícios serão ordenados dentro de cada unidade em número correspondente ao quadro efetivo. 5. Parágrafo único. Os ofícios especializados poderão receber feitos sobre temas gerais, além dos feitos relacionados à sua respectiva área temática, para garantir a equidade na distribuição. Artigo 12. Para a criação de divisões, as unidades do MPT serão agrupadas com base no número de ofícios providos com designação vigente na sede. Presidente, nessa... Só um minuto. O artigo 12, eu fiz um meu voto aqui visto, eu... Para efeitos de criação de divisões, as unidades do MPT são agrupadas preferencialmente com base no... Aí a redação seguinte, eu coloquei um preferencialmente. Aonde? No 12. Agrupadas. Serão... É, eu acho interessante que a gente deixe aqui as regionais, de acordo com as suas especialidades, com a sua realidade. Eu também coloquei um... Eu também coloquei um... Faz. Todos concordam? Vou botar a palavra preferencialmente, como aposto? Então, acolhida. Grupo 1. Grupo 1. Unidades com número de ofícios igual ou superior a 30. Grupo 2. Unidades com ofícios de entre 17 e 29. Grupo 3. Unidades com número de ofícios igual ou inferior a 16. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. As unidades do grupo 1 e 2... Deve ser 2 grupos, né? 1 e 2. Isso aqui eu vou corrigir. Poderão apresentar divisões de forma a comportar ofícios especializados. Parágrafo 2º. A denominação das divisões e núcleos dependerá das áreas temáticas dos ofícios especializados que as compõem. Parágrafo 3º. Nas unidades do grupo 3, a especialização de ofícios, bem como sua reunião em divisão por área temática, será facultativa. Seção 4. Da especialização dos ofícios de Procurador Regional e de Subprocurador-Geral. Artigo 13. A especialização dos ofícios de Procurador Regional e de Subprocurador-Geral poderá dar-se por órgãos fracionários ou por atribuição. Parágrafo 1º. Entende-se especialização por órgão fracionário a vinculação do ofício a determinada turma do TRT ou do TST perante o qual o membro titular do ofício atuará. Parágrafo 2º. Entende-se especialização por atribuição quando o ofício exigir atuação singular vinculada à área finalística e de relevância institucional. Com essa observação do conselheiro Jefferson, só me surgiu uma dúvida aqui, que é mais de redação para não gerar dúvida nas regionais. No artigo 12, o parágrafo 1º, as unidades do grupo 1 e 2 poderão apresentar divisões de forma a comportar os ofícios especializados. no parágrafo 3º, nas unidades do grupo 3, a especialização dos ofícios, bem como sua reunião em divisão por área temática será facultativa. É, são as unidades com menos de 16 ofícios. Pois é, mas aqui no CAPT nós estamos colocando. Preferencialmente. Preferencialmente. Se nós estamos falando aqui no terceiro, que nas do grupo 3, a especialização de ofícios, bem como sua reunião em divisão por área temática será facultativa, está falando que no 1 e 2 não. Mutados e mutantes, correto? Não. Mas aí temos que ver a redação do parágrafo 1º, que fala que poderão. Poderão. É facultativo. Não é deverão. Pois é, então na verdade é a mesma coisa o parágrafo 1º e o 3º, não. É que o parágrafo, as duas, desse 1 e 2, elas tem um número de ofícios maior, o que poderia dar, seja, divisões. E a do grupo 2, a do grupo 3, tem menos ofícios. Aí ficaria bem facultativo. Seria só divisão, não seria especialização de ofícios. Tá. Tá. Ok. Perfeito. Muito obrigado. Parágrafo 3º, artigo 13. O quantitativo de ofícios especializados com sua respectiva denominação será submetido pelo colégio da respectiva PRT ou da PGT na forma dos anexos 2 e 3 desta resolução ao CSMPT para aprovação acompanhado de justificativa. 14. Os membros titulares dos ofícios de PRT ou de subprocurador-geral poderão indicar ofícios especializados já definidos em sua unidade em que pretendo atuar, sem prejuízo da atuação nos demais, se houver necessidade de serviço. Parágrafo 1º, quando ocorrer a indicação voluntária para um ofício especializado maior número do que quantitativo determinado pelo colégio, o critério a ser utilizado para designação será o da antiguidade. 15. Na ausência de voluntários para titularizar determinados ofícios especializados, a escolha dos membros recairá sobre os mais modernos, ocasião em que prevalecerá o critério inverso de antiguidade. Parágrafo 3º, os ofícios serão ordenados dentro de cada unidade, em número correspondente ao seu quadro efetivo. Capítulo 4º do Funcionamento dos Ofícios Seção 1 da Atuação em Ofícios Artigo 15. A atuação em ofício será individual ou admitida a atuação conjunta em feitos determinados ou em funções específicas por meio da designação do procurador-geral, preservado o princípio do promotor natural. Parágrafo único. Quando a designação da atuação conjunta importar a atuação perante órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para o nível de carreira, será necessária a autorização do Conselho Superior. Artigo 16. Nas localidades onde houver Câmara Regional descentralizada do Tribunal Regional, na forma do parágrafo 2º do artigo 115 da Constituição da República, faculta-se a locação de ofícios de procurador regional do trabalho na PTM, ou escalação de regionais para o atendimento de atividades inerentes ao segundo grau de jurisdição. Parágrafo único. As atividades pertencentes ao segundo grau de jurisdição serão exercidas por procurador regional do trabalho lotado na PTM, quando não houver procuradores regionais do trabalho, em número suficiente que permita a locação... Procurador do trabalho, procurador do trabalho, aliás. Quando não houver PR, procuradores regionais, em número que permita a locação de cargos. Só uma informação, presidente, aqui não tem mais Câmara, né? Tem só de juiz de corpo. É, não tem mais, acabou. Então, assim, só para a informação mesmo, né? Acabou. Então, era a única que tinha. Ah, acabou? Por sorte, é, do Ministério Público, porque era uma Câmara contrária em todos os temas. Então, tirar esse artigo aqui. Não, mas assim, pode ser que surja, não sei. Pode ser que surja, é melhor deixar. Deixa, se tiver Câmara, já tem a resolução. Seção 2, da distribuição dos feitos. Artigo 17. A distribuição dos feitos para os ofícios instalados será imediata, automatizada, aleatória, infessoal, equitativa, contínua e levará em conta a divisão de atribuições e o quadro efetivo da unidade, observados os critérios definidos nesta seção. Parágrafo 1º. Os procedimentos em que ingressarem na unidade serão distribuídos, primeiramente, conforme a pertinência temática dos ofícios especializados ou das divisões, quando houver. Parágrafo 2º. Os feitos relativos a temas gerais que ingressarem na unidade serão distribuídos de forma a garantir a equidade entre ofícios gerais e especializados. Parágrafo 3º. Quando houver recebimento de feitos com mais de uma área temática, será, se necessário, realizado o desmembramento de acordo com o temário unificado. Artigo 18. Distribuídos os feitos aos ofícios, a estes permanecem vinculados, ainda que vago, ausente seu titular ou suspensa a designação. Parágrafo 1º. Em situações excepcionais, quando não se mostrar aconselhável ou viável a designação de membro em substituição cumulativa ou não, o procurador-geral poderá, justificadamente, determinar a redistribuição dos feitos vinculados aos ofícios, cujo titular estiver afastado, para dois ou mais ofícios providos na unidade. Artigo 19. Salvo o disposto no parágrafo único do artigo 18, não haverá suspensão ou interrupção de distribuição aos feitos, cujos membros estiverem afastados por motivos de férias, licença ou qualquer hipótese prevista em lei. Artigo 20. Os feitos administrativos e judiciais relativos à atuação do MPP, como órgão interveniente perante as várias do trabalho, tribunais regionais e superior, serão distribuídos, respectivamente, aos ofícios de procurador do trabalho, procurador regional e subprocurador geral. Parágrafo 1º. A atribuição do membro que atua exclusivamente em primeiro grau exaure-se com a remessa dos autos ao TRT. A atribuição do membro que atua exclusivamente em segundo grau exaure-se com a remessa dos autos ao TST. Artigo 21. A autuação e o desmembramento de notícias de fato dos procedimentos e dos demais feitos será realizada observando-se o seguinte critério. Artigo 21. Inciso 1. CNPJ raiz e 2. Área temática. Dentro de um mesmo grupo temático, os feitos referentes às filiais de uma mesma empresa serão agrupados pela raiz do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Parágrafo 2º. Quando houver discordância quanto à adequação do desmembramento dos feitos, O procurador oficiante poderá solicitar ao coordenador correspondente uma nova avaliação do desmembramento. As notícias de fato, artigo 22. As notícias de fato, se os demais feitos de órgão agente que derivem da atuação como custos leves serão preferencialmente distribuídas ao ofício do procurador que exarou parecer nessa condição, salvo quando houver especialização de ofícios por área temática. Artigo 23. Nas hipóteses de conexão, de pertinência ou aproximação temática, haverá distribuição por prevenção, utilizando os seguintes parâmetros. Artigo 23. A. Procedimento de investigação em andamento ou arquivado a menos de seis meses, em face do mesmo investigado, versando sobre os mesmos temas da nova notícia de fato. Artigo 23. A. Procedimento de investigação com assinatura de termo de conduta em acompanhamento ou arquivado, em face do mesmo investigado, envolvendo o mesmo tema ou notícia de fato. Artigo 23. A. Ação em face do mesmo investigado, baseada no mesmo tema da notícia de fato. Artigo 23. Ensejam prevenção por pertinência ou aproximação temática. a. Procedimento de investigação em andamento ou arquivado há menos de seis meses em face do mesmo investigado, contendo pelo menos um dos temas integrantes da mesma área temática correspondente à nova notícia de fato, com base no elenco do temário unificado, observada a regra do parágrafo único do artigo 4º da resolução 69 deste conselho. b. O procedimento de investigação com assinatura de TAC em acompanhamento ou arquivado em face do mesmo investigado, contendo pelo menos um dos temas da mesma área temática correspondente à nova notícia de fato, com base no elenco do temário unificado. c. Ação, tramitando ou arquivada em face do mesmo investigado, abrangendo pelo menos um dos temas integrantes da mesma área temática correspondente à nova notícia de fato, com base no elenco estabelecido no temário unificado. Parágrafo único. O período de seis meses mencionado neste artigo é contado a partir da publicação da decisão proferida pela Câmara de Coordenação e Revisão. Sessão 3 da Compensação. Artigo 24. A compensação será utilizada para garantir a distribuição equitativa dos feitos. Artigo 25. Os feitos para os quais o membro com atribuição ordinária esteja impedido ou suspeito serão redistribuídos para outro ofício na mesma unidade, mediante compensação. Parágrafo 1º. O impedimento do procurador titular do ofício para atuar deve ser registrado em despacho fundamentado, comunicando-se o fato ao procurador-chefe para efeito de redistribuição do feito e compensação. Parágrafo 2º. O procurador que se declarar suspeito comunicará tal fato ao procurador-chefe para redistribuição do feito e anterior compensação. Parágrafo 3º. Nas unidades cujo quadro real contar com o único membro designado, as hipóteses de impedimento e suspeição não acarretarão redistribuição, devendo o procurador-chefe designar membro constante da lista de designação específica. Parágrafo 4º. O procurador-chefe informará a Corregedoria aos casos de impedimento e suspeição para fins estatísticos, salvo se houver comunicação automática por documento próprio no sistema eletrônico. Artigo 26º. Poderão ser considerados providos com designação suspensa os ofícios titularizados por membro ocupando as funções de 1. Procurador-geral do trabalho, 2. Vice-procurador-geral do trabalho, 3. Corregedor-geral do trabalho, 4. Ouvidor-geral do MPT, 5. 5. Membros em exercício de funções junto à administração superior do MPT, ao CNMP, à escola superior, à presidência e à vice-presidência da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, 6. Procurador-chefe. Parágrafo 1º. Uma coisa que me lembrou, eu me lembrei agora, salvo engano a lei fala em até 3 afastamentos, não é Ana Cláudia? Então, poderia colocar ou outro membro da diretoria, caso assim solicitado. Lembra qual artigo que é? Então, vamos prosseguir e depois a gente vê. Eu lembrei agora aqui. Parágrafo 1º. O discurso no CAPT aplica-se somente aos casos de funções ocupadas com dedicação exclusiva. Só um minuto. Depois, no parágrafo 1º, eu tenho uma sugestão. Sim. Por favor. Parágrafo 5º. Mas já está aqui. Então, por favor. Não, é o seguinte. O parágrafo 1º, ele diz que a designação suspensa se aplica apenas às funções ocupadas com dedicação exclusiva. Mas o problema é que pode quem exerce essa função falar. Eu estou em dedicação exclusiva, porque está aqui previsto. Então, eu sugeriria, assim definidas pelo Procurador-Geral do Trabalho, para evitar algum problema. Vai que um conselheiro lá da escola fala, não, eu estou aqui, está arrependendo. Eu me considero que eu estou em dedicação exclusiva. Para ficar algo assim. Eu pus isso aqui no parágrafo, pode adaptar. No parágrafo 2º, o membro que ocupar a função de vice-PGT ouvidor, procurador-chefe, poderá solicitar ao Procurador-Geral a autorização para manter seu ofício provido com designação vigente. Mas aí não contempla a distribuição, porque, por exemplo, nós tivemos casos aqui em que a vice-presidente da NPT, ela quis ter a distribuição regular e foi deferido. Então, assim, a gente tem que prever esses casos também. Ou o inverso, outras funções que não estão aqui colocadas, mas que podem gerar dedicação exclusiva, eu acho que é interessante. Não sei, vamos... Vamos pôr, depois me passa a renação. Tá, sem renação. Senhor, revisor. Os ofícios, parágrafo 2º, o membro que ocupar a função de vice-PGT ouvidor, procurador-chefe, poderá solicitar ao Procurador-Geral a autorização para manter seu ofício provido com designação vigente. Parágrafo 3º, os ofícios providos com designação suspensa receberão, no retorno de seu titular, quando, do termo do exercício das funções listadas nos incisos do CAPT, o quantitativo de feitos existentes, a época da designação. Eu tenho uma sugestão de redação aqui, mas, não sei, eu queria até consultar a relatora. A minha sugestão é a seguinte, aos ofícios providos com designação suspensa, aplicar-se-á no retorno de seu titular, quando o termo do exercício das funções listadas nos incisos do CAPT, o quantitativo de feitos existentes, a época em que receberá esta designação. Porque, na verdade, não é o ofício que recebe, é o titular que vai receber. Mas aí, também... Parágrafo 4º. Espera aí, só um minuto. É no parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Mas não é uma coisa, não é só... É, é... É só mudança de redação. É, mas... Vamos lá, vamos prosseguir para não atrasar. Parágrafo 4º. Nos casos de ofício com atuação como órgão agente, a unidade manterá o controle sobre o quantitativo e sobre a identificação dos feitos redistribuídos para posterior restituição ao ofício de origem, assim que findar a designação suspensa. Parágrafo 5º. Quando do retorno do membro ao seu ofício de origem, para fins de restituição do quantitativo e prioridade na devolução dos feitos redistribuídos, eventual diferença será resolvida com distribuição de novos procedimentos da mesma natureza. Artigo 27. O colégio de cada unidade poderá definir, de acordo com sua necessidade, porcentual de desoneração na distribuição dos ofícios ocupados pelos membros que exercem a função de vice-procurador-chefe, de coordenador de PTM e coordenador de primeiro e segundo graus. Artigo 28. A compensação não acontecerá nos seguintes casos. 1. Conexão. 2. Participação em audiências judiciais, sessões perante tribunais e reuniões internas ou externas. Capítulo 5. Das exposições transitórias e finais. Artigo 29. O Procurador-Geral do Trabalho, ouvido o Conselho Superior, poderá redistribuir ofícios, tendo em vista as seguintes hipóteses. 1. Criação, fusão ou extinção de unidades. 2. Reorganização territorial de atribuições. 3. Significativa alteração do volume de trabalho na unidade. 4. Divisão equitativa da carga de trabalho. Parágrafo 1º. A redistribuição será fundamentada a partir de estudo técnico detalhado das demandas de cada unidade e da necessidade de serviço. Parágrafo 2º. A ordem de destinação fica a critério do PGT, submetida à aprovação do Conselho Superior. Artigo 30. O Procurador-Geral, ouvido o Conselho, poderá redistribuir temporariamente ofício vago de uma unidade para outra, por até quatro anos, para atender à necessidade extraordinária e de caráter transitório. Parágrafo 1º. A redistribuição temporária poderá ocasionar, na sua vigência, a alteração das atribuições do ofício para atender às necessidades da unidade de destino. Parágrafo 2º. A alteração das atribuições do ofício redistribuído, quando necessária, será determinada pelo Procurador-Geral, no ato da redistribuição, ouvido o Conselho Superior. Parágrafo 3º. Fim do período de redistribuição voluntária, o ofício retornará à unidade de origem, com a restauração de suas atribuições originárias, se for o caso, ressalvada a hipótese de reestruturação de atribuições. Parágrafo 4º. Se os motivos de redistribuição temporária censarem antes do termo final do prazo inicialmente previsto, o Procurador-Geral determinará o retorno do ofício à unidade de origem, aplicando-se no que couber o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. O provimento de ofício redistribuído temporariamente será efetivado mediante prévio concurso de remoção. Parágrafo 6º. Provido o ofício temporariamente redistribuído, o membro designado ficará lotado na unidade de origem com exercício na unidade de destino. Parágrafo 7º. A designação do membro para o ofício redistribuído temporariamente não poderá ser alterada por remoção a pedido ou permuta. Presidente, gente, pelo amor. Antes eu queria falar a palavra do NPT que contou aqui. Só para esclarecer aquela questão aqui, são no artigo 222, parágrafo 5º, inciso A. somente farão juiz a licença dos eleitos para a carta de direção e representação nas diferentes entidades classistas, até o máximo de 3 por entidade. Então seria interessante colocar um terceiro membro da diretoria a ser indicado pela... Presidente, eu queria só fazer uma observação. Essa regra sempre prevaleceu durante todo o período que eu vim com o Ministério Público. Eu tenho conhecimento, aliás, quando estava na corrigidaria, que o único Ministério Público que afasta duas pessoas é o Ministério Público do trabalho. E nunca deu problema isso, internamente, externamente. A hora que você coloca numa norma três pessoas, eu já fico na dúvida sobre esses questionamentos. Não estou dizendo que é ilegal, mas nós vivemos um momento muito turbulento para a gente ficar dando esses atestados aí. Então, eu pondero que a gente mantenha a redação original, essa questão... É uma questão que nunca deu problema. Então, eu posso fazer uma sugestão? Eu concordo com a sua atuação. Eu só estou alertando. Posso fazer uma sugestão? Em vez de colocar aí a presidência e vice da associação, e os afastamentos previstos no artigo... Isso, eu queria sugerir isso aí. Para ter uma remissão expressa ao artigo da ICP-5, que aí fica... Só a remissão ao dispositivo. Acabou. Obrigado, Conselho Gerardo. Não, é realmente... É, mas na hora que você põe em três... Os tempos que nós estamos vivendo, a gente tem que pensar 500 vezes antes de falar, ainda mais escrever as coisas. É melhor prevista em lei, para não mencionar artigos, mas em boa do artigo. Tudo bem, a NPT? Fazer a prevista em lei é a única afastamento prevista em lei. Não, os demais são para exercício de carros. Na lei complementar, 75? Eu acho que não precisa. É prevista em lei, tá bom. Sabe? Acho que atende. Como a gente sabe. É, afastamento é garantido por lei. Bom, eu peço então uma palavra, porque eu tenho uma observação a fazer com relação ao parágrafo sétimo. Se eu entendi bem, a designação do membro para ofício redistribuído temporariamente alcança as atuais rotações provisórias, não é isso? Não. Nenhuma rotação provisória tem ofício deslocado. Esse é um dos grandes problemas, porque quem está lotado provisoriamente não recebe processo e gera uma substituição na origem. A determinação de quem, com a nova resolução dos ofícios. Para quem está... A limitação provisória sem ofício deslocado, tem uma consulta na República, porque o ato conjunto fala que... O ato conjunto e a portaria, principalmente a portaria do PGR, sobre as rotações provisórias, fala que as situações, como se chama, as dúvidas serão sanadas pelo secretário-geral do MPU. Tem uma consulta lá, ainda da época da lotação provisória de uma colega no Paraná, do Santo Catarino, que conseguiu o Paraná, que até já caiu essa lotação provisória, em que o procurador-chefe questionou a gente exatamente como ficaria a situação. Ele falou, não tem ofício, eu não posso distribuir processo para procurador, a gente distribui para ofício, como é que fica? Então, o secretário-geral ainda não fez essa consulta e chegou outra agora, que tem uma outra lotação provisória do Rio Grande do Norte para João Pessoa, que também não há ofício vago. Nós questionamos a juíza que concedeu, falou, não tem ofício, como é que eu faço a distribuição? Você vai deslocar algum ofício? Não houve resposta ainda do juiz também. Então, por enquanto, quem não tem ofício, não recebe, fica só substituindo. A minha preocupação com esse parágrafo sétimo é o seguinte, é porque sugere que se a lotação provisória for incluída aqui, quem está em lotação provisória não tem direito a pedir remoção e permuta. O que já aconteceu aqui, uma discussão até que ocorreu, e eu entendo que tem o direito. A pessoa que tem a lotação provisória, ela pode tentar melhorar de lotação, inclusive ela pode ir para tentar a lotação definitiva. Mas isso aqui não é a lotação provisória não. Isso aqui é o... Mas isso aqui, conselheiro, o parágrafo sétimo é quando o ofício está restriuído temporariamente, como são os nove que nós temos agora. Nós temos nove ofícios, acho que são mais, tem as PTMs deslocadas. É diferente da situação deslotada provisoriamente. Quando eu assumi, eram 17 lotações provisórias, são quatro. E não tem nenhuma com ofício deslocado. Tá bom. Então, se realmente não é... Só com referência a esse artigo 3, a minha pergunta é o seguinte, é uma reprodução do ato conjunto, não é aí? Qual artigo? O 30? O parágrafo sétimo é reproduzido do ato conjunto? Não, esse último que a gente estava vendo, o texto todo. Tem umas partes que sim, e outras que nós alteramos. Eu nem me lembro mais. O parágrafo sétimo que eu consultei não consta o ato conjunto. Eu não me lembro por que que colocou esse parágrafo sétimo. Não, não consta. Porque, é por isso que eu fiquei em dúvida, eu sugeri e suprimi o sétimo, porque, não sei, isso aí depois no futuro vai ser... Mas eu acho que não tem, não. Eu queria tentar lembrar por que que foi colocado. Vamos fazer o seguinte, vamos pular esse parágrafo sétimo. Eu até, eu vou fazer a pesquisa aqui, ver se eu me lembro por que que a gente colocou e depois a gente volta nele. Artigo 31. Eventuais dúvidas acerca da aplicação desta resolução serão dirimidas pelo PGT, assim como os casos omissos. 32. Os colégios das unidades terão 30 dias para a publicação desta resolução, a partir da publicação desta resolução, para proceder ao disposto no artigo 9 e no artigo 13 e encaminhar e encaminhar o material ao Conselho Superior. Presidente, pela ordem, conselheira, eu sugiro deslocar o artigo 31 para o... depois do artigo 32, mudar a numeração, porque eventuais dúvidas acerca da aplicação devem vir antes e as resoluções de vigor. Ok, sem problema. E aqui tirar o ordinal do 13, só isso, escapou aqui, 9 e 13, desde o terceiro. O Conselho Superior terá 90 dias para apreciar e aprovar o material enviado pelas unidades e enviar a lista detalhada e consolidada dos ofícios ao Procurador-Geral do Trabalho. Parágrafo 2. O Procurador-Geral do Trabalho terá 60 dias do recebimento da lista do Conselho, que trata o parágrafo 1º, para elaborar e publicar o ato com a nova desfixação dos ofícios do MPT. Aí vem o artigo 31 e essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário, especialmente a resolução 86. Outra observação que eu tenho é com relação à revogação integral da resolução 86, só recordando que ela tem uma parte que trata de participação em cursos e forças-tarefa. Então, não sei se a ideia é essa mesmo, revogar toda a 86 e deixar isso sem... para uma inclusão em outra resolução. Acho que está na solução. Eu entendo até que tem que ter uma resolução específica para a força-tarefa, já sujei isso várias vezes. É, na das coordenadorias, está falando das forças-tarefas. A intenção era que todas elas abrangessem a... toda a 86, né? Porque realmente tem. Das forças-tarefas, com certeza, está na das coordenadorias. Tem participação em cursos também, se a ideia é essa, de revogar totalmente a 86. O próprio é a revogação total, depois depois eu esqueci. A própria disculpa, não é? Não é? Não é? Senhor presidente, eu tenho que dizer que a administração, por novo, quando fixou o serviço, o serviço de forma equivocada. Porque toda a fixação, primeiro, de um analista, foi na antiguidade. E foi feito de forma equivocada, o procurador geral, o povo com o serviço, e o serviço com o dois. Então, é um legado de vocês, que nesses frases aqui, quando foram publicadas, você será corrigido, né? Com certeza será corrigido, eu acho que até já foi, se eu não me engano. A 673, que é a que fixou um por um, a publicação dela vai ser, na verdade, sem falar a numeração dos ofícios. Vai ser, como é a do MPF, do MPM, procuradoria tal, tantos ofícios de procurador jornal, tantos ofícios de procurador de trabalho, aqui tantos ofícios de procurador geral. e no... vai ter uma específica para a PGT, colocando a numeração dos ofícios. Lá vai estar, com certeza, de acordo com a antiguidade. Não, vai ser... É, não, vai ser de acordo com a antiguidade, que é a primeira. E as outras, não. A partir daí, vai alterar de acordo com quem entrar, o ofício que sobrar. Remoção, remoção interna. Remoção interna. Mas, pelo menos, a primeira. Com certeza, será... Corredido. É porque ainda está me definindo essa questão da revisão da 673. Ficou o parágrafo, eu peço para a gente ir para a próxima e ficar pendente. Só esse parágrafo sétimo, que eu estou fazendo a pesquisa aqui. Sr. Presidente, desculpe, eu parabenizo a nossa vice-procuradora geral relatora aqui deste processo, pelo trabalho de fôlego que foi feito, muito discutido, enfim, ficou mais enxuto agora mesmo, mais simples. Mas eu vou insistir na história do porcentual e do percentual. Eu até, viu, conselheira, eu até consultei aqui, fiquei curioso para saber. No meu Aurélio, pelo menos mesmo. E eu achei aqui a seguinte observação, que o percentual, ele vem do inglês percentage, né? E que depois foi aportuguesado, para porcentagem. E que os dois termos são aceitos, inclusive, em Portugal também se fala porcentagem, e aí, inspirado na origem francesa, porcentagem. Então, aí, temos os dois, viu? É, como eu segui lá no Aurélio, então no Aurélio não consta porcentagem, porcento fala, porcentagem fala também no guia de redação do jornal estágico. É, o porcentagem eu até achei, mas porcentual não. Até eu peguei lá no guia de redação. É, o porcentagem até encontrei. E também, aí, chama a atenção que, por exemplo, no anexo 1 tem as duas formas. Tem percentual de notícias de fato e depois no quadro tem porcentual. Então, para unificar, para percentual, essa é a minha proposta. Presidente, queria só também, em nome da NPT, que provocou esse conselho para regulamentar essa matéria, parabenizar a relatora e, em nome dela, todo esse conselho, porque chegamos a uma... Mas temos o parado sétimo, né? Falta o parado sétimo, né? Sim, eu preciso agradecer aqueles que colaboraram comigo, que foi uma equipe grande. Não trabalhei sozinha. O atual presidente da NPT ajudou bastante. O conselheiro, o presidente... Só aproveitando. Mas sob sua batuta, o conselheiro relatório. O André, o Maurício e também o pessoal da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica. A Adriana, o Daniel e o Felipe. É, então, ainda prestes a ser aprovada, mas já aproveitando o... Não vou aproveitar, ia só para ler uma parte do meu voto de rede rádico. Só parabenizar e tal, e ressaltar esse aspecto aí, muito democrático, que moveu esse processo e que chegou a esse resultado por intermédio de uma ampla discussão com os procuradores-chefes, que representam, por sua vez, os colegiados das regionais. Então, podemos dizer que chegamos a uma normatização bastante discutida no âmbito da instituição, com um viés bastante democrático, com esperança. Então, parabéns a todos. Presidente, na linha da NPT, eu queria registrar também uma parte do meu voto, é apenas um parágrafo muito curto, mas a proposta de resolução para a regulamentação dos ofícios resultou de longo processo de debate institucional, que foi acompanhado com zelo pela nobre relatora, operando modificações em seu texto, na medida em que as questões sobre seus vários pontos surgiram. O texto é bastante elogiado e reflete as demandas existentes na instituição acerca da referida regulamentação. Muito agradecida a todos. Eu proponho que, me parece que a última pergunta, os conselheiros, na ANAT, eu vou fazer essa referência aí como aprovação de todos. Muito obrigada, Antônio. Eu gostaria, Sérgio Secretário, que também incluísse a ouvidoria associando-se. Com certeza. Com relação ao artigo 7º, eu confesso que eu procurei aqui e não encontrei o porquê do parágrafo 7º. Eu acho que ele traz uma questão que é complicada, porque eu estou tentando raciocinar... O que eu estou me lembrando vagamente é que o ofício que vai para uma outra unidade é para a pessoa chegar lá... Ah, não sei se eu vou querer ficar, não sei o quê... É aí para segurar a pessoa, pelo que eu estou pensando. Para segurar o membro na unidade. Não é chegar lá e, de repente, eu vou ficar aqui pouco tempo e volto. Acho que era isso. Mas é o ofício, a decisão é do Procurador-Geral ouvir do Conselho. Então, para o ofício voltar, eu estou pensando na prática. Vamos supor, nós temos um ofício, por exemplo, de cárceres que está deslocado para Cuiabá. O colega concorreu à remoção e pegou esse ofício, de cárceres para Cuiabá. Aí, pelo artigo, pelo parágrafo 7º, esse membro foi designado por esse ofício redistribuído temporariamente, de cárceres para Cuiabá. Não poderá ser alterada essa designação por remoção a pedido ou permuta. É que ele não leva o ofício para ele, será isso? Não, não, pode ser isso. Esse senhor não leva, mas ele não concorre à remoção? Pois é. Abre outro processo de remoção. Inclusive, todos agora que estavam em ofício redistribuído concorreram à remoção. Então, tira. Mas preferiu tirar e depois a gente vê se tiver alguma questão. Porque ele não leva. Sim, o ofício está lá fixado por hábito do Procurador-Geral. Por exemplo, o Digurupi está em Palmas. O ofício ficou em Palmas. Está em Palmas. É esse caso, não é? Sim, exatamente. Agora, o colega que ocupou o ofício, ele participou da remoção, ele poderia. Aí, a pessoa que vai para o ofício, o Guru Pi Palmas. Sim, o Guru Palmas. Guru Palmas, como chamam carinhosamente. O que a gente tem a remoção do ofício de Guru Pi, para de Palmas. Para de Palmas, exatamente, como houve agora. Agora, vamos tirar o esparacético. E com isso, resolvemos esta resolução. Então, aprovada esta resolução, eu reitero os agradecimentos e os parabéns a todos os envolvidos, capitaneados pela nossa Vice-Procuradora-Geral e Conselheira Relatora Cristina Brasileira, que fez um excepcional e hercúlio trabalho. Ficou bom. Vamos ao próximo. Sim. Intervalo. Cinco minutos. Não, três minutos. Três minutos. Então, é o desmembramento. Então, agora vamos cuidar de uma resolução específica para substituições. Capítulo 1 das Exposições Gerais. As substituições com acumulação de ofícios no âmbito do MPT regem-se por esta resolução pelo Ato Conjunto nº 1 e pela Lei nº 13.024 e no que couber pela Lei Complementar nº 75. Capítulo 2 das Substituições, sessão 1, Disposições Comuns. Artigo 2º. Será designado o membro para atuar em substituição na seguinte hipótese. Inciso 1. Quando um ofício estiver vago. 2. O ofício estiver provido com designação suspensa. 3. Quando o titular do ofício provido estiver em férias, licenciado, afastado ou ausente por período superior a três dias úteis. Parágrafo 1º. Nos afastamentos inferiores ao período descrito no inciso 3º, caso necessário, será designado membro para a prática de atos urgentes ou imprescindíveis para evitar a preclusão de qualquer espécie ou perecimento do direito. Parágrafo 2º. No período de férias coletivas e recesso forense, não haverá substituição, sendo os casos urgentes resolvidos pelos membros de plantão. Parágrafo 3º. O afastamento da unidade para cursos, forças-tarefas e outras atividades de natureza voluntária, por período superior a três dias, só poderá ocorrer quando se houver um membro para substituir no período. Parágrafo 3º. A designação de membros obedecerá as listas de substituições. Artigo 4º. A designação de membro e substituição que importe a acumulação de ofícios não poderá superar o prazo contínuo de 90 dias, salvo se não houver outro hábito a substituição na mesma unidade. Parágrafo 1º. O número de dias e substituição será equivalente ao período integral do afastamento, observando sempre que possível a rotatividade das substituições. Parágrafo 2º. As substituições iniciar-se-ão obrigatoriamente em dia útil e não sofrerão interrupção nos sábados, domingos e feriados. Artigo 5º. A designação de membro e substituição que importe a acumulação de ofícios estará condicionada à demonstração de regularidade do serviço nos termos definidos pela Corregedoria do MPT. Parágrafo 1º. Caberá à Corregedoria do MPT manter cadastro atualizado dos membros que estejam em situação de regularidade. Artigo 6º. O ato de designação será publicado com antecedência mínima de cinco dias do início do período de substituição, salvo motivo justificado, devendo contemplar os seguintes aspectos. Nome do membro, inciso 1, nome do membro substituto 2, identidade do ofício, objeto da substituição 3, motivo de substituição 4, período de designação. Parágrafo 1º. Em caso de afastamento por motivo de saúde, será acompanhado e atestado médico no prazo de até três dias úteis contados da data do início de afastamento, ressalvada a impossibilidade clínica do membro a sim proceder. Artigo 7º. As substituições serão efetuadas preferencialmente dentro da mesma unidade, em qualquer classe ou nível de carreira, sendo permitidas de modo justificado entre membros das unidades distintas e entre membros lotados em diferentes unidades da federação, a partir da formação de listas locais, regionais e nacionais. Artigo 8º. A designação e substituição poderá dar-se com ou sem acumulação de ofícios. Parágrafo único. A substituição sem acumulação de ofícios preferirá a substituição com acumulação de ofícios. Presidente, eu tenho uma divergência aqui com relação a esse parágrafo único, inclusive não entendi o parágrafo único e não se encontra no ato conjunto 1 de 2014, portanto meu voto é pela supressão. Entendi por que que prefere sem acumulação de ofícios, com acumulação de ofícios pela opção do artigo 8º. Salvo engano é por questão de economia. Se nós temos duas possibilidades, substituição sem acumulação, que não gera o pagamento... A questão da lotação provisória, quem tem a lotação provisória sem ofício, vai sempre substituir preferencialmente aos colegas com acumulação, até para poder trabalhar. Isso foi pensado, conselheiro? Não, eu até entendo, agora a redação, ela parece assim, que então já que eu vou substituir, eu posso dispensar o meu ofício, porque sem acumulação tem preferência, eu acho que tem que melhorar aqui, tem que esclarecer mais qual é a situação, exatamente. A questão dos tipos de substituição, está lá previsto no CAPT, não dá? É, mas a resolução, ela trata especificamente da substituição com acumulação de ofícios. Não, o tipo dela é esse. Não. Pode ser das duas formas, no caso da sétima região... Você está explicando o que é substituição sem acumulação de ofícios? É no caso de... Não, mas onde está aqui na resolução? Não, o CAPT fala que a designação e substituição poderá dar com ou sem acumulação de ofícios. Por exemplo, vamos supor, no meu caso, meu ofício está com designação suspensa. Está parado. Se eu fosse substituir, por exemplo, a Ivana, a conselheira Ivana, perdão, ela teve um problema de saúde, aí eu pego os processos distribuídos a ela e faço substituindo-a. Não vai gerar acumulação porque o meu ofício está com designação suspensa. Então, é uma substituição sem acumulação. E também no caso de ter muita... Lotação provisória. Fortaleza havia sete pessoas e cinco lotações provisórias. Essas aí vão substituindo sem acumulação. Mas acho que tem que esclarecer por quê. Aquela situação. Vamos supor que uma pessoa esteja com designação suspensa. Aí ela quer substituir para receber a gratificação. Não, o próprio ato conjunto fala que se houver qualquer desoneração, ainda que de 1%, 1%, vai ter... Ela não pode receber a gratificação, que não é acumulação. Então, esse problema não vai ter. Você só substitui com acumulação, recebendo a gratificação, se você recebe o seu ofício, recebe 100% da... A pessoa que está sem ofício lá, ela vai substituir ou vai receber a remuneração? Não, porque ele não tem como... Ele não tem ofício. Então, ele vai ser utilizado para substituir. Então, vai acumular. Todos nós aqui, membros conselheiros, temos desoneração parcial de 50% dos que têm. Esses não podem substituir com acumulação, que não recebem. Eu não tenho. E aqueles que nos substituem recebem só o valor proporcional. Se é 50%, recebe só 50% da gratificação. É a previsão que está no ato conjunto. Entendeu? O conselho entende que a redação está clara e eu retiro minha objeção. Artigo 9. A designação e substituição dar-se-á com ou sem deslocamento do membro de sua sede funcional. Parágrafo 1º A substituição que importe deslocamento de membro do local de atuação não admitirá o acúmulo de atribuições em substituição com aquelas afetas ao ofício originário. Parágrafo 2º Admitir-se-á, entretanto, acumulação de ofícios no caso que houver deslocamento ocasional de membros nas unidades situadas na mesma zona metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas. Instituídas. Parágrafo 3º Poderá ser permitido deslocamento ocasional em substituição na modalidade remota, desde que seja exclusivamente para audiências inadiáveis ou atos de investigação vinculados aos ofícios acumulados. Parágrafo 4º Durante o período de acumulação, não poderão ser autorizados deslocamentos não vinculados aos ofícios acumulados. Artigo 10. A desistência da substituição não operará a efeitos enquanto não houver apreciação e deliberação do procurador-geral ou da autoridade delegada. Parágrafo único. No caso das listas compulsórias, fica vedada a renúncia à designação da substituição, exceto há dos casos excepcionais a serem autorizados pelo procurador-geral ou autoridade delegada. Artigo 11. A designação e substituição, no caso de convocação, não importará em acumulação de ofícios. Artigo 12. As regras previstas neste capítulo não impedem a substituição recíproca, eventual e episódica para a prática de atos processuais... Eu acabei me perdendo aqui, mas eu tenho uma observação no artigo 11. No 11? É. Sim. Só o termo convocação, que é muito impreciso, então, não sei, eu sugiro esclarecer. É o caso, por exemplo, hoje, da doutora Tereza e do doutor Fábio, que estão convocados para substituir o seu procurador. É sem acumulação com ofício de origem. Porque a lei fala em convocação, no nosso caso. Convocação é o termo convocação. Porque ele é um conceito impreciso, muitas vezes confunde com designação. Porque, salvo engano, é o previsto na lei. Onde é que está aquilo? O subs... Por que se for convocado só para o cargo do seu procurador, aí eu acho que é claro. que é porque tem previsão na lei. Mas a convocação, assim, solta, eu acho que pode dar margem a... Artigo 110, parágrafo único. É. Em caso de vai, vai de afastamento. Se o procurador-geral trabalha, vai poderá ser convocado pelo procurador-geral, mediante comprovação do processo para o procurador-geral, trabalha para substitução. Não tenho alguma coisa ali. E aí, fica? A minha sugestão é só esclarecer, mas a convocação do procurador-geral, para cá, tipo, para... Porque só tem essa previsão, né? Que eu saiba, é. Foi colocado com certeza por conta disso. Eu acho que poderia especificar para não dar dúvida, porque a convocação, às vezes, é... Mas, Pernão, como é que está do... Como é que é do... E do CNMP, como é que é? Eu acho que ela é requisição. Tenho que olhar na lei. Você lembra? Requisição? O que... Não, a Constituição. Na Constituição, por favor. Eu só posso fazer uma indagação que estamos discutindo. Na resolução que a gente já aprovou anteriormente, tem um dispositivo muito importante, que é o segundo, que diz o que se considera para os efeitos desta resolução. Ele não está repetido aqui nessa nova. Será que não seria o caso, então, de colocar ou no final, que se aplica no que couber a resolução tal, ou no início? Sim, pode ser. Ou em especial o artigo segundo, inclusive, porque aí remete-se... Artigo segundo, outra resolução. Isso. Eu já fui lá colar várias vezes para entender melhor o dispositivo. Pronto. Artigo 12. As regras previstas neste capítulo não impedem a substituição recíproca, eventual e episódica para a prática de atos processuais determinados, audiências e sessões de membro do MPT em efetivo exercício por outro lotado na mesma unidade. Das vedações e dos deveres do membro substituído. Sessão 2. Artigo 13. O membro designado em substituição responderá integralmente por todos os feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais recebidos no ofício durante o período de substituição, bem como pelas audiências judiciais e extrajudiciais judiciais ou sessões respectivas. presidente, nesse artigo 13 eu queria chamar a atenção porque a proposta é ficar muito clara o que é a atividade do substituto e do titular. Então, o que acontece no caso da substituição? No período da substituição ele fica responsável por aqueles feitos distribuídos. E aí, com relação àqueles feitos, o que vai acontecer? Vão ser designadas audiências que vão vencer prazos quando ele não estiver mais substituindo. Pode acontecer ou pode não acontecer. Então, pelo que está no artigo 13, a impressão que dá é que isso tudo aqui é no período de substituição. Agora, aqueles feitos que ele recebeu que terão prazos futuros, vamos supor que na CRJ a gente substitui, recebe a distribuição, só que o prazo vai terminar quando o titular estiver retornado. Então, eu acho que a gente tem que esclarecer se nós vamos deixar isso a casa do substituto, ou do titular. Porque aí nós temos que pensar também nos prazos, que isso aí já está previsto aqui no prazo segundo. Os prazos que se vencerem no período da substituição, que aí são medidas urgentes, não está muito claro como prazo, mas aí o cargo é o substituto se carregar. Mas esses que vencerão após a substituição, na minha opinião, seria importante a gente tomar uma posição sobre isso, porque vai dar muito conflito. Deixa eu ver como é que está no ato conjunto, porque... O ato conjunto não disciplina essa questão. De forma detalhada, não. Eu coloquei aqui a redação do ato conjunto. Subsequente. Principalmente, a gente lê todo o artigo, depois, você está em substituição três dias. No entanto, você fica responsável pelos prazos que podem vencer, no caso de recurso extraordinário, em 30 dias. Aconteceu isso comigo agora. Na semana, substituí três dias e foram devolvidos os feitos, como se eu ficasse responsável por todas aquelas peças relativas à intimação que eu recebi com o prazo começando a dar conta a partir de segunda-feira. Até isso aí, com relação ao prazo judicial, tem uma disposição expressa, né? Sim. Porque isso aí é uma questão que eu lembro que a gente estava preocupado naquela primeira redação. Sim, inclusive, veio essa sugestão desde São Paulo, da PRT2, porque os colegas recebiam o recurso de revista para fazer na véspera de sair e teria que fazer tudo no mesmo dia? Não, não dá. Pois é, não está entendendo. Então, passaria para o substituto. E aqueles recursos cujo prazo se vencessem cinco dias antes da acabar a substituição, ficaria com o titular. Mais ou menos isso. Aqui, deixa eu ler aqui o artigo 27 do ato conjunto. Isso. O membro designado em substituição responde pelos feitos e procedimentos judiciais e extrajudiciais distribuídos ao ofício no período da substituição. Que tranquilo. bem como pelas audiências ou sessões respectivas, salvo ocorrendo coincidência de data e horário, hipótese em que a substituição para tais atos recairá sobre os demais membros da mesma unidade. Mediante compensação nos termos definidos pelo Conselho de Esferência de Cada Rango. Então, se eu já tenho minhas sessões ou audiências, coincide, aí tem que designar um outro para aquela mediante compensação. Parágrafo primeiro. Ao membro designado em substituição é vedado restituir os feitos recebidos durante aquele período sem a devida manifestação, o qual deverá ser feita ainda que após o termo final da designação. Então, tem que se manifestar mesmo que posteriormente. Quanto aos feitos recebidos no ofício anteriormente ao período de substituição, o membro designado estará obrigado a adotar medidas urgentes e efetuar todas as manifestações necessárias para evitar a preclusão de qualquer espécie e oferecimento de direito nos termos de regulamento do Conselho Superior de cada ramo. Então, aqui, os recebidos anteriormente só nos casos de medidas urgentes e necessárias para evitar a preclusão. Parágrafo terceiro. O Conselho Superior de cada ramo explorará sobre a possibilidade de conversão e rejeição dos feitos não completados nas respostas anteriores. anteriores. É, não fala... Não fala. É, por esse dispositivo você fica responsável por todos os feitos. mas tem aqui o parágrafo 10. Com relação aos prazos próprios, né? Tem a depois especificar. O melhor a gente ler todo o artigo e seus parágrafos é depois a gente fazer as suas respostas. Porque você vai ficar com o cara que tem coisas aqui que eu coloquei. É, requisição. Então, a convocação é só aquela mesmo que eu me lembro. É, no caso, por exemplo, agora o Rafael que vai ser o chefe de gabinete não é convocação nomeação para exercício de cargo não é convocação. Parágrafo segundo. Cada membro cabe ao membro substituído a prática de atos necessários para efetivo substituto. A prática dos atos necessários para efetivo a instrução e impulso dos autos sob sua responsabilidade sendo vedada a restituição mediante prática de atos meramente procrastinatórios. Nessa parte eu sugiro a substituição do termo procrastinatórios por dilatórios. e o outro com a relatura porque na verdade é duro às vezes o computador não tem esse tempo uma coisa é você ter intenção de retardar o andamento feito a outra é pesada coisa nossa eu sei eu conheço não exatamente colegas dada a complexidade aguarda se substituto eu sei eu sei mas aí o dilatório ele fica abrando para uma resolução está ocorrendo isso exatamente pelo elevado número de faixas procrastinatórios procrastinatórios se aplica por exemplo a imposição de multa no Código de Processo Civil na hipótese de embarque eu concordo aqui adiro a ponderação do Conselheiro Ricardo não é porque eu não diria nem abrandamento eu diria mesmo que em reverência técnica aqui o desejo a vontade não é procrastinatórios pode ser eventualmente até deixar que o ato de ofício seja realizado por quem venha posteriormente mas procrastinar não me parece que esse seja um intento eu acho que venho aqui acompanho a condenação do Conselheiro Ricardo procrastinatórios lá no Código de Processo Civil se aplica essa expressão para imposição de multa no caso de embarque procrastinatórios eu não sei se o caso eu não vou passar então eu acompanho que eu tenho que eu acompanho pela não são muitos casos nós temos nós temos por exemplo nós temos um caso de uma colega que substituiu e todos 100% dos processos ela despachou processos de alta complexidade aguarde o retorno do relator 100% simples mas ainda assim o intento é procrastinado eu acho que ele é para não fazer não é a parte que lança a mão do expediente processual para se valer com o daquete do tempo qual é mas qual é o objetivo do procurador em fazer isso não é procrastinado para ele não fazer ele só quer substituir dilatórios é dilatar vem de dilação que dilação você vai ter que fazer a prática de atos meramente é enrolatório se tivesse se tivesse porque esse seria típico é enrolatório eu não lembro agora é, eu acho que dilatórios é melhor dilatórios 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 muito bem tudo é procrastinado a NPT continua sendo fundamental para a gente quanto aos feitos recebidos no ofício anteriormente ao período de substituição o membro designado estará obrigado a adotar medidas urgentes e efetuar todas as manifestações necessárias para evitar a preclusão de qualquer espécie e o perecimento do direito parágrafo quarto em caso de coincidência e horário de audiências e sessões a realização de tais atos recairá sobre outros membros a partir da lista de designação específica parágrafo quinto nas mediações considera-se como manifestação a realização da audiência parágrafo sexto nos prazos judiciais considera-se para efeito do disposto no caput o dia do recebimento dos autos físicos na unidade ou em caso de processo eletrônico o início do prazo de carência de dez dias a que se refere o parágrafo terceiro do artigo quinto da lei onze mil quatrocentos dezenove dois mil e seis se houver parágrafo sétimo se houver ciência antecipada a prática do ato será de responsabilidade do membro que se deu por ciente parágrafo oitavo distribuído o feito para a prática de ato judicial nos cinco dias anteriores aos afastamentos legais do titular caberá ao membro substituto seu cumprimento distribuído parágrafo oitavo eu tenho uma observação aqui eu também pesquisei no ato conjunto não encontrei essa previsão então é originária na nossa proposta e tenho receio dessa previsão nas substituições de punta duração como é que é só de quatro cinco dias aí a pessoa não vai receber nenhum não vai atuar em nenhum feito distribuído naquele só no caso de parágrafo aí não vai se for uma distribuição de três dias cinco dias não eu acho que salvo engano a intenção foi o que o parágrafo foi oitavo combinado com o parágrafo terceiro por exemplo lá na CRJ digamos tem um prazo da Cristina faltam três dias para acabar o prazo não entrou ainda com recurso obviamente e você vai substituí-la é anterior é de curta duração mas aí você vai ter que fazer porque senão perece o direito ocorre a preclusão a questão não é essa é a distribuição se a distribuição foi feita nos cinco dias anteriores o procurador não está obrigado a atuar naqueles casos então quem vai sair salvo a hipótese do exemplo o que foi distribuído cinco dias antes ele não sai quem vai responder por isso é o substituto o que o substituto receber cinco dias antes de terminar a substituição vai ser do titular a ideia é essa eu não tenho dúvida com relação a isso principalmente nessas de pequena duração se está no ato conjunto eu acho que a gente não precisaria entrar isso aí porque essa gente vai ser quem está instituindo o problema é que isso aí é uma das em uma das reuniões que foi feita com os conselheiros e os procuradores-chefes os próprios procuradores-chefes pediram para a gente unificar porque isso aí é uma das coisas mais complicadas para regulamentar segundo eles eu me lembro que essa demanda surgiu lá naquela reunião que foi feita ainda no prédio antigo fizeram até ali no oitavo andar na Secretaria de Direitos Humanos no auditório dele é uma reunião é uma reunião se são cinco dias são três dias e é justamente isso você já está se preparando aí chega um prazo que tá lá chega aos 16 dias aí você vai ter que fazer em cinco assim um trecho foi essa a intenção eu acho que é boa essa norma você sempre teve essa regra antes da fixação dos ofícios em São Paulo no região defesa sempre teve eu acho muito importante eu também acho para a gente tentar unificar isso né e é uma questão que está sendo muito controvertida porque agora envolve a substituição oficial com pagamento com tudo eu acho que é importante eu confesso que eu não tenho apego a nenhuma das regras eu acho que aqui o conselho decidido está decidido agora acho que a gente tem que unificar isso eu concordo com a relatora eu também conselheiro Ricardo o que é? mantém a divergência? não a minha não é nem divergência a minha é preocupação com relação a substituição de curta duração só isso o critério é justo né porque tira cinco daqui tira cinco daqui então não vai ter problema só que vai ter substrato e o procurador não vai querer fazer nada porque vai falar não, isso aqui eu não vou fazer e tal tentar respaldar pela resolução mas aí se o conselho entende que também não faz questão não de curta duração só vai fazer o que é urgente é aí tudo a gente precisa ver um teste para aperfeiçoar depois também se começar a criar muito problema depois a gente vamos avançar vamos lá parágrafo 9 ah sim ato judicial é do juiz ato processual ok qual parágrafo? o oitavo o oitavo e o nono tá processual a gente acha que hoje em dia é aceito qualquer só me engano até por advogado é chamado hoje ato judicial não é não? eu li alguma coisa assim por conta da atividade jurídica parágrafo 9 distribuído ou feito para a prática de ato processual nos 5 dias anteriores ao término do período de substituição caberá ao titular o ofício do ofício seu cumprimento parágrafo 10 distribuído o feito extrajudicial e judicial com prazo impróprio ao ofício nos 5 dias anteriores ao início do afastamento do titular o membro substituto designado adotará as medidas urgentes e efetuará todas as manifestações necessárias para evitar preclusão de qualquer espécie ou perecimento do direito parágrafo 11 nos feitos extrajudiciais considera-se para efeito do disposto no caput a data de conclusão ao respectivo ofício só tenho a sugestão aí de colocar depois de conclusão conclusão do procedimento ao respectivo ofício procedimento e processo ou só procedimento não porque é feito extrajudicial ah tá artigo 14 só uma outra ponderação isso é um relator de repente eu que não vi muito bem a maior parte dos parágrafos diz respeito a ato de fato processual será que não era bom a gente deixar claro que isso também deve contar para os atos urgentes de investigação claro deixa claro ou não precisa isso já faz parte então não sei eu ponho aqui por todos os judiciais e extrajudiciais não tá aqui no caput não precisa tá no caput ok prosseguindo artigo 14 é vedado o afastamento de membros que estejam acumulando ofícios para participar de cursos seminários forças tarefas e outras atividades de natureza voluntária eu já tinha sugerido para a relator a modificação dessa redação porque a rigor não há essa vedação né é o que a a lei prevê é o deslocamento para local mais distante né porque é possível até a acumulação de ofícios com deslocamento ocasional de membros do Ministério Público nas unidades situadas dentro da mesma zona metropolitana aglomeração urbana ou micro região constituídas por municípios limítrofes então se por exemplo tem um curso da escola em São Paulo a pessoa está substituindo em São Paulo pela resolução aqui ele vai ficar vedado de acumular e às vezes tem que participar lá e trabalhar à noite então assim eu é vedado o afastamento eu acho que eu só queria explicar que é o seguinte muitos colegas que acumulam ofícios e às vezes esses ofícios o substituído o ofício que ele está substituindo tem uma audiência o colega se candidata exatamente para fazer um curso da escola na semana que tem a audiência é a substituição entendeu? então aí vai ter que fazer o terceiro já aconteceu eu acho que tinha um colega também quem está substituindo tem que estar responsável pelos atos ah mas nem sempre é assim inclusive já aconteceu de um colega ele estava substituindo uma outra colega na terceira região tinha o ofício dele e se candidatou para participar de uma força tarefa e eu falei não pode ou bem você substitui ou bem você desiste da substituição aí ele desistiu da força tarefa então a gente precisa ter eu poderia até colocar aqui que o procurador geral ou o procurador chefe vão decidir casos específicos de PTM com um só por exemplo mas é complicado porque há colegas que deixam isso vem uma demanda até da segunda região colegas que estão substituindo tem o ofício dele o ofício que ele substitui e vem fazer curso aqui em Brasília e deixa audiência para um terceiro participar é por isso que eu coloquei uma redação bem fechada agora se quiserem sugerir alguma exceção estou aberta minha preocupação só uma palavra é verdade se a participação em curso não isentará o substituto da incumbência dos atos relativo pode sugerir até também só poderá ocorrer sem prejuízo dos atos alguma coisa assim é porque essa questão eu lembro bem da discussão grande porque você já está substituindo aí você vai viajar se bem que hoje você pode fazer pela MPT digital mas você tem que estar no ofício você pode substituir pois é você não tem jeito então assim por isso que eu acho que não é qualquer caso mas aí também é o problema também é que o colega que está eu estou pensando um colega que é PTM de dois ofícios um ofício está por exemplo o colega licença maternidade que ele pensa de um longo prazo o colega fica seis meses substituindo ele fica seis meses sem poder fazer curso aí está no caso uma excepcionalidade ele faz um excepcional aqui tem excepcional então botar salvo situações excepcionais decididas pelo procurador geral pode ser? pode ser resolve 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 é verdade eu preferindo já acho é porque as vezes tem colegas que estão sozinhos no PTM a gente conta muito pelos aeroportos ainda aí a gente perdeu tem um dois cada tem atividade toda semana é complicado sessão 3 da substituição na modalidade remota artigo 15 será admitida excepcional e fundamentadamente a substituição em unidades distintas na modalidade remota quando se mostrar por qualquer motivo inadequado desvantajosa substituição de ofício nos termos das sessões 1 e 3 deste capítulo parágrafo 1 o procurador geral decidirá acerca da substituição na modalidade remota que este artigo trata assim como a unidade que proverá a substituição observada sua lista parágrafo 2 somente será admitida a substituição na modalidade remota nas unidades em que houver condições tecnológicas e operacionais que possibilitem a substituição sem deslocamento físico ou na hipótese parágrafo 2 do artigo 9 desta resolução sessão 4 das listas de substituição artigo 16 as listas de substituição podem ser compulsórias voluntárias ou de designação específica 1 a lista voluntária local composta por membros oficiantes em uma mesma unidade a partir de prévia manifestação de vontade 2 a lista voluntária regional composta por membros oficiantes em todas as unidades que compõem a PRT a partir de prévia manifestação de vontade 3 lista voluntária nacional composta por membros do MPP a partir de prévia manifestação de vontade 4 lista compulsória local composta por todos os membros oficiantes em uma mesma unidade independentemente de prévia manifestação de vontade a lista 2 não acho que aqui houve um equívoco na colagem 5 a lista compulsória regional composta por todos os membros oficiantes nas unidades que compõem as respectivas PRT independentemente da manifestação de vontade 6 lista compulsória nacional composta por todos os membros do MPP independentemente de prévia manifestação de vontade 7 lista designação específica composta por todos os membros oficiantes nas unidades que compõem a PRT ou na PGT priorizando-se a designação de membros da mesma unidade administrativa independentemente de prévia manifestação de vontade parágrafo 1º a consolidação de listas locais regionais ou de designação específica é de responsabilidade do procurador-chefe ouvido o colégio de cada unidade parágrafo 2º a elaboração de listas nacionais e de responsabilidade do procurador-geral do trabalho artigo 17 as propostas de listas serão encaminhadas pela chefia respectiva unidade ao procurador-geral do trabalho para homologação parágrafo único as listas de substituição serão ordenadas segundo a lista de antiguidade aprovado pelo conselho superior observado rodízio artigo 18 as listas de substituição conterão as seguintes informações 1 nome do membro 2 identidade do ofício 3 classe de carreira artigo 19 a designação e substituição dentro de cada lista observará 1 identidade da especialização entre o ofício substituído e o ofício titularizado pelo membro substituto 2 mesma classe de carreira 3 antiguidade na carreira presidente tem uma sugestão de redação no item 3 que seria o seguinte antiguidade na carreira nas listas voluntárias e ordem inversa de antiguidade nas listas compulsórias é o que já ocorre mas pode tá põe aqui preciso o quarto a gente já usa compulsória depois me passa a antiguidade inversa mas é bom colocar para evitar tudo que é compulsório a gente usa é inversa qual que é o que mudou artigo 19 item 3 19 é o item 3 vai ficar na cada lista observará 3 antiguidade na carreira nas listas voluntárias e ordem inversa de antiguidade nas listas compulsórias artigo 20 a utilização das listas substituição dar-se a preferencialmente na seguinte ordem 1 lista local voluntária local 2 lista compulsória local 3 lista voluntária regional 4 lista compulsória regional 5 lista voluntária nacional e 6 lista compulsória nacional 21 as listas voluntárias serão formadas mediante inscrição realizada por mensagem de correio eletrônico ou comunicação escrita chefia da respectiva unidade no prazo de 15 dias contados da publicação do ato previsto artigo 22 as listas compulsórias e de designação específica serão definidas pelas respectivas unidades em 15 dias contada a publicação do ato previsto artigo 23 a designação do membro de PRT diversa dependerá de solicitação da chefia da PRT interessada ao procurador geral que utilizará para a designação a lista voluntária nacional comunicando-se o membro antes da respectiva portaria artigo 24 a designação será comunicada ao membro indicado antes da formalização importaria artigo 25 os servidores e estagiários alocados nos ofícios substituídos ficarão durante o período de afastamento vinculados ao membro designado para atuar em substituição artigo 26 recebida a proposta de lista o procurador geral poderá homologá-la delegando se for o caso aos procuradores chefes a atribuição para designar membros em substituição artigo 27 homologada a lista as designações far-se-ão automaticamente na ordem e segundo as preferências manifestadas quando de sua elaboração e os critérios previstos neste capítulo parágrafo 1º a ordem das listas regionais ou nacionais não será observada quando o deslocamento do membro ocasionar significativo impacto orçamentar financeiro ou na regularidade do serviço da unidade de origem hipótese em que o ato será devidamente fundamentado parágrafo 2º o disposto no parágrafo anterior não exclui o membro momentaneamente impedido de atuar em substituição de sua posição nas listas devendo ser resguardada sua preferência de designação quando do desaparecimento da causa de impedimento momentâneo artigo 28 as listas terão validade de um ano parágrafo único no decorrer da vigência a revisão de listas somente ocorrerá nos casos de alteração do quadro real de ofícios das unidades sessão 5 da impugnação das listas de substituição artigo 29 a lista poderá ser impugnada por petição fundamentada dirigida ao chefe da unidade no prazo de 5 dias após a publicação do ato que eu homologou eu tenho uma sugestão de redação aqui só substituir chefe da unidade por procurador-chefe procurador-chefe eu vi aqui que a unidade é para não dar conclusão que é isso do barco que ele é coordenador de PTM ok parágrafo único o procurador-chefe da unidade terá 5 dias para se manifestar a respeito da impugnação artigo 30 o chefe da unidade encaminhará o pleito ao PGT para decisão no prazo de 10 dias parar a capítulo 3 da gratificação artigo 31 a gratificação será devida aos membros do MPT que forem designados em substituição desde que importe acumulação de ofícios por período superior a 3 dias úteis parágrafo 1º o disposto no CAPT aplica-se também às hipóteses de acumulação decorrente de vacância de ofícios parágrafo 2º o recebimento da gratificação dar-se-á sem prejuízo de outras vantagens previstas em lei parágrafo 3º as designações previstas no CAPT recairão sobre membro específico vedado o pagamento em caso de designação simultânea e o rateio da gratificação eu tenho aqui uma ponderação que eu gostaria de levar ao conselho eu sei que inclusive a lei que regulamenta a gratificação de ofícios no âmbito do poder judiciário tem descrito que a natureza da parcela é remuneratória o que faria por conseguinte imporir a incidência do imposto sobre a renda entretanto senhor presidente eu fiz algum pequeno estudo sobre essa questão e também obtive de um professor de direito administrativo que eu reputo um dos maiores nomes do Brasil na questão relacionada a vencimentos e remuneração dos servidores públicos nesse país que é o professor Paulo Modesto da Universidade Federal da Bahia e ele concordando com a minha posição o pronunciamento revelou que a gratificação de ofício tem natureza evidentemente indenizatória trata-se de uma parcela que é recebida pelo membro do Ministério Público em virtude de um especial agravamento da condição de trabalho não é parcela remuneratória então senhor presidente eu acredito que é uma oportunidade que este conselho tem de marcar posição e fixar a natureza indenizatória desta parcela e com isso determinar o afastamento da incidência mesmo contra a adesão do CNMP esse é o problema eu já falei com o alto número do gênero e grau mas tem uma decisão do CNMP no caso do judiciário o CNMP já tinha decisão sobre o assunto e tem no caso da lei do judiciário foi vetado foi vetado pela natureza eu concordaria e adoraria aliás acho que o acelerio teria 781 procuradores acompanhando o posicionamento mas infelizmente o acelerio deve arriscar foi o conselho de juros estava lá eu estava porque houve um veto do judiciário que eles mandaram o projeto com essa característica ele tinha falado que era indenizatória mas o fato de a lei do SAC o fato de a lei fixada fez natura a verdadeira essência não eu sei agora já foge da competência nossa procuradora agora o Rio de Janeiro sempre adota não só o Rio vários outros outros também infelizmente inclusive depois eu vou deixar pra lá vamos lá vamos prosseguir parágrafo 2º o recebimento da gratificação dar-se a sem prejuízo de outras vantagens previstas em lei parágrafo 3º as designações previstas no CAPT recairão sobre um membro específico sendo vedado o pagamento em caso de designação simultânea e o rateio na gratificação parágrafo 3º o valor da gratificação corresponderá a um terço do subsídio dos membros designado a substituição para cada 30 dias de exercício de designação cumulativa e será pago pró-rata-tempore computado o todo período de substituição com acumulação artigo 33 quando a substituição recair em ofício com redução parcial de atribuições ordinárias em virtude de decisão de órgãos administrativos da administração órgãos da administração superior da MPT o valor da gratificação será equivalente ao porcentual ou porcentual do desoneração do ofício substituído artigo 34 a gratificação não será devida nas seguintes hipóteses 1. a substituição em feitos determinados 2. a atuação conjunta de membros do MPT 3. a atuação em regime de plantão 4. a atuação em período de férias coletivas 5. a atuação durante o período de abono pecuniário previsto no parágrafo 3º do artigo 220 segundo a parte da lei complementar 75 parágrafo único é vedado o pagamento de mais de uma gratificação pelo acúmulo simultâneo de ofícios artigo 35 pagamento da gratificação de que trata este capítulo pressupõe a existência de ato oficial de designação expedido pelo procurador geral ou por membro com delegação capítulo 4 das disposições finais artigo 36 nos termos do ato conjunto 1. a respectiva alteração cabe ao secretário do MPU expedir instruções normativas para o pagamento da gratificação de que trata a lei 13.024 de 2014 podendo o diretor geral do MPT baixar ordens de serviço complementares desde que observadas as disposições previstas nesta resolução eu não gosto na presente nesta artigo 37 eventuais dúvidas acerca desta resolução serão dirimidas pelo procurador geral assim como os casos omissos artigo 38 essa resolução entrará em vigor na sua publicação revocando as disposições em contrário especialmente a resolução 86 então aprovada a resolução aprovada o subpendente é que é artigo 13 lembra que a gente vai decidir o que é que faz com ele qual era o 13 peraí 11 não não era o 11 é o 11 da convocação não é o 13 é o capo tinha a questão da distribuição da responsabilidade do substituto se ele fica responsável pelas audiências daqueles feitos distribuídos que serão marcados após a substituição também dos prazos aí a gente acho que peraí deixa eu ver qual é o capo mesmo qual é a proposta se eu entendi o capo minha proposta fica vinculada é vinculada pois é se eu entendi o capo ele fala que é responsável pelas audiências judiciais ou sessões que estavam designadas não é as que tiverem no período da substituição agora se extrapolou o período de substituição cabe ao titular do ofício realizá-lo o que eu entendi é que é isso o mesmo designado de substituição responderá integralmente por todos feitos procedimentos judiciais e extradiciais recebidos no ofício durante o período de substituição então tudo que chegar bem como pelas audiências judiciais e extradiciais e sessões respectivas que estão designadas durante o período é justamente para evitar presidente esse tipo de coisa que a pessoa não apoiar um despachinho qualquer o que acontece a pessoa saiu de férias não vai ter férias efetivas porque depois vai ter que fazer tudo que não foi feito naquele período de substituição então na minha opinião eu fico vencido nisso aqui eu acho que o substituto fica vinculado as audiências para fazer as audiências fracas e os que vencerem depois da substituição não entendi mas aquelas que foram designadas pelo substituto foram distribuídos durante o lando aí ele fica vinculado ao processo adietário não acho que não não pelo amor de Deus vamos pensar conselheiro Ricardo a ideia do ofício dos ofícios é fazer paralelo com o judiciário então vamos tentar raciocinar como judiciário eu sou juiz substituto eu vou substituir vossa senência na vaga tirou férias durante aquele período eu faço as audiências dou as sentenças tudo agora as audiências que forem designadas para depois dos processos mesmo que eles chegarem durante aquele período que vai fazer o titular depois ou eventualmente um outro substituto não faz sentido senão a minha banca é claro que ele não vai ficar vinculado por exemplo chega uma sentença aí tem interposição de recurso ordinário aí ele não vai ficar vinculado vai ter que fazer o recurso de revista evidentemente não porque ele já é outro ato mas daquele ato que se refere à distribuição no período na minha opinião nem ninguém vai marcar nada durante a substituição se eu vou ficar vinculado para fazer audiência lá eu não vou marcar deixa em aberto vamos supor vossa excelência vamos mudar agora porque só quem está fazendo agora as coisas erradas sou eu no José vossa excelência vai me substituir aí tem lá dez processos que são para marcar audiência vossa excelência vai falar não se eu marcar eu vou ter que fazer as dez senão eu não marco né aí o processo vai ficar praticamente parado então eu acho que da forma como está aqui o que tiver de audiência o que tiver de ato processual ou judicial que eu vi aqui a diferença o Plácio de Silva fala não confundir ato judicial com ato jurisdicional jurisdicional é do juiz o judicial ato das partes do Ministério Público e o juiz praticado no processo mas acho que ato processual fica muito mais abrangente eu concordo com ato processual mas eu acho que do jeito que está aqui é o que quem é substituto responde por tudo naquele período tá bom superado superado então aprovada então aprovada a resolução novamente eu penso que eu falo no nome de todos os parabéns a todos que participaram a NPT todos os colegas que participaram sob a batuta da conselheira Cristina Brasiliano quero agradecer como eu já disse da outra vez aos colegas que me ajudaram nessa redação dessa nova resolução e que é o Ronaldo o André Spis o Maurício o Ângelo Fabiano como vice-presidente da NPT e também aos servidores da assessoria de planejamento estratégico a Adriana o Felipe e o Daniel Pronsigamos considera secretária o presidente ainda teria que a segunda proposta de resolução e a noite na tarde da hora proponho o ensinamento e uma coisa da próxima se relacionamento como já teve no meio-dia não dá nem para a gente começar é marca outra não é razão então pede para mim por favor a agenda do mês de novembro eu tenho aqui até a agenda só que aqui é porque a gente marca as pessoas então ficamos assim com certeza foi bastante produtiva eu novamente agradeço a todos os conselheiros da compreensão o estudo pretérito das matérias o que possibilitou a agilidade decidimos aqui duas resoluções que serão fundamentais para o trabalho não, não hoje duas resoluções que serão fundamentais para a atuação do Ministério do Trabalho agradeço agradeço aos colegas que nos acompanham pela internet e aos nossos servidores que estão aqui nos ajudando muito obrigado está encerrado a sessão obrigado